Quando o DJ tocar, vocês vão obedecer Quando o DJ mandar, vocês vão obedecer Mas quando o DJ mandar Desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Deixando a busca pra dedo De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Os amigos aqui, bate, bate, empurra até eu soco De ladinho ou de fanto, de ladinho ou de fanto Quando nós botamos pra fora, arranca o teu capa Olha o que eu tenho aqui pra tu, olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher, piru, 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 piru Caralho, vai! Quando o DJ tocar, vocês vão obedecer Vocês vão obedecer, quando o DJ mandar, vocês vão obedecer Mas quando o DJ mandar Desce na pica Desce na pica Desce na pica Desce na pica De ladinho ou de fanto, de ladinho ou de fanto Os amigos aqui, bate, bate, empurra até o saco de ladinho Os de quatro, de ladinho, os de quatro Quando nós botamos a vacuna, arranca o troca Olha o que eu tenho aqui pra tu, olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher, piru, 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 piru Caralho, vai! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra O que eu tenho aqui pra mim você é o mais pica danado? O que eu tenho aqui pra mim você é o mais pica danado? O que eu tenho aqui pra mim você é o mais pica danado? O que eu tenho aqui pra mim você é o mais pica danado? O que eu tenho aqui pra mim você é o mais pica danado? O que eu tenho aqui pra mim você é o mais pica danado?